Vamos acompanhar comigo um vídeo de perfuração mamilo, esse é o mamilo masculino. Sim, a gente faz esse tipo de perfuração aqui no estúdio, mas eu não posto resultado porque tenho medo do Instagram derrubar a minha conta. Mas é uma perfuração que nenhum dos meus clientes até hoje relatou nenhum tipo de problema, não tenho nenhum pós com problema dessa perfuração. Como vocês podem ver, o mamilo masculino obviamente é bem menor do que o feminino, mas a gente perfura no mamilo mesmo, tá? Não é correto perfurar na auréola. Pode dar certo? Pode, mas não é o correto. E a joia também inicialmente, ela precisa ser uma joia maior pra que por conta do inchaço inicial, essa joia não venha a encapsular. É uma perfuração pras mulheres mais tranquila do que pra maioria dos homens, tá? Mas é razoavelmente tranquila. Vai muito de cada pessoa, né? De cada sensibilidade até do dia. Tem dias que você pode estar mais sensível do que outros, mas não é uma perfuração rápida. Eu gosto de fazer essa perfuração com a pinça, principalmente em homens, porque o mamilo é muito pequenininho. Então, a gente precisa ter um apoio maior pra poder fazer a transfixão da agulha. Cuidados com o mamilo. Você que tem piercing vai saber o que eu tô falando. Cuidado com box de banheiro. Cuidado se você tem hábito de dormir de bruxo, você não vai poder dormir inicialmente. Cuidado com o estilo de roupa que você usa pra não causar atrito também na região. Mas, no geral, é uma perfuração até tranquila. Aproveite pra fazer no inverno, suas perfurações, tanto o bigo, o mamilo. Pra que no verão você possa ir pra praia, a piscina tranquilamente. Porque qualquer perfuração a gente pede um tempinho. Sem entrar em contato com água do mar, rio, piscina, etc. Pra não correr o risco de contaminar essa perfuração. Muito importante também voltar pra trocar essa haste grande por uma menorzinha. Depois de um tempinho que passar esse inchaço inicial. Seu profissional vai saber te orientar certinho. Esse é o resultado.